Este é o fone Anker A20i. Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode carregar este fone. Junto com o fone na caixa, ele também vem o cabo para carregar com o conector USB-C. Aí você conecta aqui na case. Pronto, conectei. E você pode carregar no USB do computador ou no USB do notebook. Você também pode carregar em carregador, mas não é recomendado carregar em carregador turbo. Eu vou conectar aqui no USB e vou mostrar para vocês. Assim que eu conectei, ele começou a piscar aqui a luz na case, indicando que está carregando. É este vídeo que eu queria mostrar para vocês como você pode carregar este fone. Para você carregar de 0 a 100%, demora aproximadamente 2 horas. Não esqueça de deixar seu like. Caso você queira comprar este fone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.